Neste vídeo, nós vamos querer falar sobre o modelo geométrico. Vou escrever aqui. Modelo geométrico. O modelo geométrico é um modelo de probabilidades, tal e qual como o modelo binomial, mas tem características diferentes. Então, vamos supor que nós temos uma variável aleatória, x. E vamos supor que x mede o número de provas, x é o número de provas que é necessário fazer para obter um sucesso onde a probabilidade de sucesso em cada prova vale p. Portanto, este aqui é o protótipo de um modelo geométrico em que temos uma variável aleatória em que nós vamos repetindo provas. Estas provas, nós normalmente chamamos uma experiência de Bernoulli ou prova de Bernoulli. São provas que só podem ter dois resultados, que normalmente, em probabilidades, nós chamamos sucesso ou insucesso. Mas pode ser, não sei, pode imaginar mandar uma moeda ao ar ou mandar um dado, ou não sei, há outras coisas. Tirar uma carta de um baralho. Portanto, x mede o número de provas que é necessário fazer para obter um sucesso. Onde a probabilidade de sucesso, seja lá aquilo que nós estamos a chamar de sucesso, em cada prova vale p. Ou seja, a probabilidade de sucesso em cada prova é sempre a mesma. Nós temos provas que só têm dois resultados possíveis, ou sucesso ou insucesso, e vamos repetir essas provas até obter um sucesso. Este tipo de variáveis aleatórias nós chamamos uma variável aleatória geométrica. Este tipo de variáveis aleatórias são sempre variáveis aleatórias discretas, Porquê? Que tipo de valores é que x pode tomar? Bem, eu vou fazer sempre pelo menos uma prova, para ver se tenho um sucesso ou insucesso. Se eu tiver sucesso, vou parar por ali. Mas se eu tiver insucesso, vou repetir e vou fazer duas. Se eu voltar a ter insucesso, vou fazer três. Ou seja, eu faço sempre pelo menos uma prova, mas posso ter de fazer muitas provas, um milhão de provas, um número qualquer de provas. Então x pode tomar um valor qualquer inteiro positivo. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro. Ainda assim, é uma variável aleatória discreta. Embora não seja um número finito de valores possíveis, ainda assim é um conjunto contável ou inumerável. E, portanto, nós dizemos que x é uma variável aleatória discreta. Então, a primeira coisa que nós queremos fazer é tentar perceber como é que nós calculamos a probabilidade de x ter um certo valor. Então, vamos supor que temos um certo valor. Como já sabemos que x só pode tomar valores inteiros positivos, nós vamos considerar aqui um certo k inteiro positivo. E vamos perguntar-nos qual é que é a probabilidade do x ser igual a k. Ou seja, isto é perguntar-nos qual é que é a probabilidade de eu começar a fazer provas, ir tendo insucessos, e o primeiro sucesso ocorrer na prova número k, ou seja, ao fim de k tentativas. Então, como é que se calcula esta probabilidade? Eu penso assim, ok, se eu vou fazendo provas e elas são sempre insucessos, quer dizer que logo ali na primeira, vamos supor, até podemos pensar num caso concreto, vamos supor que eu estava a mandar moedas ao ar. Quer dizer que, e vamos supor que sucesso era sair cara. Quer dizer que da primeira vez não saiu cara, foi um insucesso. Como nós sabemos que a probabilidade de sucesso é p, e como só há duas possibilidades, que é sucesso ou insucesso, quer dizer que o insucesso acontece com probabilidade 1 menos p. Então, eu vou aqui colocar 1 menos p. Esta é a probabilidade de ter insucesso na primeira prova. Mas depois eu sei que fui à segunda prova, e também tive o insucesso, porque eu estou a supor que só vou ter sucesso na prova número k. Então, eu vou ter 1 menos p, que eu vou multiplicar, que é a probabilidade de insucesso na primeira prova, vou multiplicar por 1 menos p, que é a probabilidade de insucesso na segunda prova. E eu vou continuar a fazer provas, e todas elas estão a dar insucessos. E, portanto, eu vou ter de multiplicar sempre por 1 menos p. por 1 menos p. Quantas vezes, quantos insucessos é que eu vou ter? Se só na k-ésima prova é que eu vou ter sucesso, quer dizer que eu vou ter de fazer isto durante k menos 1 vezes. Estas aqui representam todas aquelas provas que deram insucessos. Finalmente, na última, a última, que é a k-ésima, é aquela que dá um sucesso, que acontece com probabilidade p. Então, nós vamos multiplicar aqui, finalmente, por p. Então, esta é a probabilidade de x ser igual a k. Se quiserem a probabilidade de x ser igual a 2, vai ser 1 menos p, portanto, faço 1 menos p e multiplico por p. Se quiserem a probabilidade, não sei, de x ser igual a 10, vamos fazer 1 menos p vezes 1 menos p vezes 1 menos p, multiplicamos 9 vezes 1 menos p e, finalmente, multiplicamos 1 p pela décima tentativa, pela décima prova, que já deu positiva, que já deu um sucesso. Então, esta aqui é a expressão que nos dá esta probabilidade. Podemos ainda escrever isto de uma forma, talvez, um pouquinho mais agradável, mais sintética. Podemos pensar assim, ok, se estamos a multiplicar 1 menos p, k menos 1 vezes, então, podemos escrever aqui 1 menos p elevado a k menos 1, que são estes 1 menos p multiplicados por eles próprios, k menos 1 vezes, que podemos escrever assim, nesta forma, como uma potência, e, finalmente, multiplicamos por p. Esta é a expressão que nos dá a probabilidade de x ser igual a k. Pois há outras coisas que nos interessa saber sobre esta variável aleatória, muitas vezes, quando nós trabalhamos com isto na prática. Por exemplo, algo que é sempre muito interessante saber é qual é que é o valor esperado de uma certa variável aleatória. Bom, não é fácil fazer as contas, porque envolve uma temática um pouco sofisticada, mas eu posso dizer-vos que, se tivermos x, se x for uma variável aleatória geométrica, então, o valor esperado de x, o valor esperado é aquilo que também, muitas vezes, se chama a esperança matemática, ou, às vezes, a expectância, ou até o valor médio de x. Então, o valor esperado de x vai ser 1 sobre p, em que p é este p que aqui aparece, que é a probabilidade de um sucesso. Finalmente, se vocês quiserem a variância, que também é algo que é muito importante numa variável aleatória, poder calcular a variância de x, a variância é dada por 1 menos p a dividir por p ao quadrado. Mais uma vez, a fórmula é simples, mas a forma de lá chegar é relativamente complicada. Então, deixo-vos aqui estas duas fórmulas que podem utilizar em qualquer altura, mesmo não tendo, digamos, a justificação rigorosa, a prova matemática de que, de facto, é mesmo assim, vocês podem, para já, utilizá-las em qualquer situação que realmente seja necessário. O que é isso?